Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jocie Mendes e eu estou aqui no canal da Queijíssima Jan pra convidar a todos vocês para conhecerem o meu canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Diz como vocês já vindo aqui no título do vídeo, sim, hoje nós vamos pro circo já já, tô tão ansiosa, faz tanto tempo que eu não vou no circo. Brian nunca foi, então tô doida pra levar Brian pra ele ver. Aí é o Mô, o Brian e a família de Mô, tá bom? Aí gente, eu vou começar esse vídeo aqui porque eu vou fazer meio que um arrume-se comigo pra ir pro circo e gravar lá, pra não ficar um vlog pequenininho, porque eu sei que vocês gostam de vlogar, um vídeo grande, então nós vamos começar com um arrume-se comigo e depois a gente vai pro circo, tá bom? O circo é aqui perto de casa. Ignora que eu tô gripada, viu minha gente? Tô gripada. Eu tô aqui com as minhas make, fazer uma make bem basiquinha assim, rápida, sabe? Pra não demorar muito. Ó, eu vou usar esse fixador aqui, ó minha gente, esse branquinho é um fixador. Vou colocar aqui na nossa pálpetra, pra fixar a nossa maquiagem. Minha, né, a sombra, ó, tô com essas cores aqui. Vou usar essa cor aqui, ó. Vou colocar aqui no canto, ó. Pode dar uma diferença. E daqui a gente vai puxando pra frente. Ó, já vai esfumando, tá vendo? Ó, já vai. Minha gente, ó nosso olho aqui, vamos fazer a sobrancelha, a sobrancelha feita não tá Exagerada não, só fiz, dá uma preenchidazinha e agora nós vamos pra aqui, essa borda aqui, eu adoro fazer uma iluminaçãozinha É o rímel, né, eu não vou colocar se desprestice não, vou colocar só rímel Nosso olho está pronto, olha só Gostei, o que vocês acharam desse olho? Ó, meti rímel, esse rímel é maravilhoso Nós vamos pra pele, né, a gente também cuidar porque já tá na hora, ó, já no pincel a base E espalhar aqui no rosto E aí Então, vamos lá. Agora nós vamos fazer contorno Se inscreva no canal Prontinho, gente Make pronta Olha, o que vocês acharam? Só pra passear, né? Pra sair bonitinho Agora nós vamos agitar o cabelo Isso mesmo Ó, meus belos aqui Ó, molhado Colocar o creme aqui nos nossos belos Ó, molhado Prontinho Olha só, já baguncei o meu cabelo aqui Eu faço esse movimento agora devagar, tá, gente? Porque senão fica horrível Faço esse movimento seguro e solto Faz esse movimento seguro e volto Ele fica maravilhoso, olha só Então tá assim o meu cabelo A make Agora já estou prontinha Amor e Brian já tá lá Tá na casa da minha sogra Que vamos todo mundo pro circo Vai minha sogra, minhas cunhas Vai todo mundo Então vamos embora A gente já tá no caminho, gente Ó, tá escuro que eu tô na rua Mas o povo tá por aqui, ó Aline Ó, tá todo mundo aqui, ó Dá nem pra ver direito Porque tá escuro Brian Tu vai pra onde, mãe? Tu vai pra quem? Olha a cara Vamos de chegar aqui Olha o circo, gente Olha aí, tá todo mundo aqui Animados Olha o resto do povo aqui, ó Já cumpri aqui os ingressos Estamos subindo, ó Aqui é o meu e o de amor Alô, pra mim Então eu vim aqui na parte de fora Pra pegar a maçã do amor com a Brian Que ele tá lá, não quer no maçã do amor Aí tem uma barraquinha aqui Eu vim pegar Agora eu vou botar lá pra dentro Ó, é a Vou pegar a minha pra ele, né Porque eu quero também E eles tão lá lá em cima Gente, agora a gente vai comer um churrasquinho, né Ó, já tá lotando aqui Vou botar ali com o Brian Eu vou pegar o meu agora Vou pegar um pra mim, um pra amor Olha o meu aqui Só falta o de amor Vai, mãe, vai, mãe Vai, mãe E vai rolar a festa Vai rolar Vai, mãe Festa do circo Vai, mãe, vai, mãe Vai, mãe, vai, mãe Vai, mãe, vai, mãe, vai, mãe Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal